Aê caralho, quem tá no toque é o Didi Fini da Zeo, valeu Moleque tá pique de tsunami, passando por cima da concorrência Não tem jeito caralho, autenticado Aê caralho, quem tá no toque é o Didi Fini da Zeo, valeu Negante, pirocado de marginal, vendo o Didi Fini da Zeo, jogando a tcheca no parafalo Didi Fini da Zeo, jogando a tcheca no parafalo Didi Fini da Zeo, jogando a tcheca no parafalo Didi Fini da Zeo, jogando a tcheca no parafalo Didi Fini da Zeo, jogando a tcheca no parafalo Parafalo, 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 parafalo Não pode ver peça nascida, aquela sarra piriguita Sa, 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 sa piriguita Sa, 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 sa piriguita Sa, 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 sa piriguita E se sente atrás do outro lado E peça nascida, aquela sarra piriguita Sa, 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 sa piriguita Sinta a barulha, nem o nome piranha O que é que eu não sei, ó Não tem jeito, caralho Autenticado Autenticado Autenticado